É mais uma do Tralha, vagabundo, alô Cirilo Teclas, sobe solinho pra ela Na frente do paredão, tá rolando uma disputa, na frente do paredão, tá rolando uma disputa Todo mundo quer ver esse duelo de bunda, todo mundo quer ver esse duelo de bunda Bate bunda, 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 bunda Galera do Guido, o canal dos paredes Duelo de bunda, bate bunda, 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 bunda O Bate bunda, bunda, bunda Duelo de bunda, bate bunda, 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 bunda O Bate bunda, bunda, bunda O Bate bunda, bate bunda, bunda O Bate bunda, Bate Só solinho, só solinho Isso porra, essa vai bater nas ilhas É, você é sua amiga, porra, na frente do paredão Na frente do paredão, tá rolando uma disputa Todo mundo quer ver esse duelo de bunda Bate bunda, 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 bunda Bate bunda, bate, bate, bate Bate bunda, 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 bate bunda Bate bunda, bora não, bora não Bate, 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 bate Bate a bunda com vontade Bate, 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 bate Sobe ó, sobe ó Isso, essa porra vai bater na ilha, pô Mateus Filmes, LM do Grave, Grave ZZ Alô Soneca Paredão, bota pra bater Galera do Deto, Golf Paredão, Cleiton Paredão Oi! Ponte funda, bunda, 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 bunda Oi! Ponte funda, bunda, bunda Duelo de bunda Bate bunda, bunda Hey! Ponte funda! Oi! Oi! É o tralha, vagabundo